E conta aí, aí beleza, você ficou nesse tempo estudando, como é que era a sua rotina? Sua rotina diária pra se organizar e estudar? Estudava de manhã, à tarde, à noite? Como é que você fazia? Eu falei esses erros no começo, né, de você tirar o foco da carreira. Você fez vários concursos, né? E não passou em nenhum. Não passei em nenhum. Em tese, o pessoal fala concursos menores, né? Que não existe isso, né? A forma de estudar é diferente. Concurso é difícil mesmo. As matérias, informática, outro perfil de... Essa conversa de concursos menores ou maiores pra mim também não existe. São focos diferentes, são estudos diferentes. E aí eu percebi isso, parei de fazer esses concursos, então aquele cavalo que passava ali eu deixava passar, né? Aquela chance deixava passar e decidi só estudar pra procuradoria. E aí fui ajustando esses erros iniciais, né? Fui percebendo que... Aí fui percebendo meus erros nos estudos. Qual era? Eu não tinha um planejamento, uma meta pré-estabelecida. Então, eu chegava na biblioteca e pegava qualquer matéria e ia estudando e ia tentando matar o edital. E, aos poucos, logo no início, fui percebendo que não, né? Tem matérias principais, tem assuntos principais dentro da matéria, né? Que você tem que dar o foco, por exemplo, na advocacia pública. A gente tem o núcleo duro, que a gente chama núcleo duro, né? Que é constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Então, você tem que saber muito bem essas matérias. Elas representam, muitas vezes, 70% da prova. Então, não tem sentido eu dar a mesma energia de constitucional, a mesma energia que eu dou em direito do trabalho. Isso não tem sentido. Então, fui percebendo isso. Então, comecei a fazer um planejamento mais organizado, de dar foco a essas disciplinas principais e as matérias principais. Fui percebendo também que eu tinha uma deficiência no estudo de legislação seca, estudar a lei seca, que cai muito. A prova objetiva é composta de várias questões de lei seca. E você termina sem estudar a lei seca. Então, pegar o código mesmo, pegar o VADMECO, e pegar a Constituição Federal e ler na Constituição os artigos mais importantes, grifar os artigos mais importantes. Na hora que está fazendo... Aí vem outra diretriz também. A lei seca, eu comecei a melhorar e comecei a estudar bastante e comecei a gostar de estudar legislação seca, grifando e me preparando com a legislação. Eu comecei a ficar mais forte, né? Fui fortalecendo o meu conhecimento. Incluir questões objetivas. Eu fazia muito pouco no começo. Eu vi, olha, eu tenho que saber aqui. Eu estou indo para uma guerra, eu tenho que saber, conhecer o inimigo, né? Inimigo, é. Então, comecei a fazer questões. E aí, melhorar os acertos e ir na legislação e ver que as questões se repetiam. Na época, tiveram várias procuradorias que foram realizadas pela FCC, pela Fundação Carlos Chagas. Então, as questões se repetem. Então, você tem que fazer questões. Questões. Porque a questão vai estar lá na prova e você pega o timing de fazer a prova, né? Então, eu incluí questões e aí fui melhorando. Ou seja, já estava mais organizado, sabendo o que realmente importa para passar, já estava fazendo mais questões. Mas tinha uma deficiência na parte de jurisprudência. Não estudava muito a jurisprudência. Hoje em dia, a gente tem Márcio do Dizer o Direito, que posso falar aqui, que é um papa dos concursos. Porque, em termos de jurisprudência, ele dá tudo mastigado. É um cara genial, conheço. Como chama? Já troquei um papo com ele. Márcio, o Dizer o Direito. Dizer o Direito. É. É um... Eu já vi. É um site super legal. Ele tem um trabalho muito sério, muito bom de estudo de jurisprudência. Então, hoje em dia, tem Márcio, que você pega uma matéria de jurisprudência bacana. Mas, na minha época, você imprimia informativo do STJ e STF e ia lá. Nossa, bem mais raiz, né? Ia lá, raiz estudando. Depois, até veio as facilidades, alguns livros que escreviam e cursos que vinham também destrinchando a jurisprudência. Então, o estudo de jurisprudência também me ajudou muito a melhorar. Então, fui melhorando, como eu falei, melhorar meu planejamento, minhas metas e as matérias. Melhorei a questão da legislação. Então, saí fortalecendo. Melhorei o estudo da jurisprudência e fui fortalecendo e fazendo prova e reprovando. Mas eu notava que eu estava crescendo, né? E eu percebia que vinha crescendo. E, por último, eu percebi que, para mim, eu acho que é uma coisa muito importante e que eu colocaria como outro pilar também relevante, é você fazer revisões. Eu estudava muito para preparar meu material de estudo para revisar. Então, eu tinha que fazer uma revisão boa. Se, nos últimos 15 dias da prova, eu tivesse algum problema, não conseguisse estudar bem, eu sabia que eu ia dançar. Porque é a fase de revisão, né? Eu tenho essa fase também. A gente sempre orienta. Faz muita diferença, né? Você passar pelos pontos. Primeiro, que aumenta a confiança. E, segundo, que a gente recorda, né? A gente traz para a memória mais próxima, né? Aquelas informações que a gente estudou. Talvez é mais tempo, né? Eu revisava muito por grifos. Então, eu preparava meu material para fazer uma revisão. E, quando eu percebi que dá um valor maior à revisão, eu vi meus acertos aumentarem. Então, eu acho que foram essas percepções, né? Errando, reprovando, errando questões repetidas, sendo muito fraco, às vezes, numa jurisprudência, nos entendimentos do STF, nos entendimentos do STJ. Eu fui vendo meus erros e fui corrigindo, né? Percebendo os erros e corrigindo. Foi nessa perspectiva. E o tempo foi passando. Foram vindo várias provas e eu comecei a ser aprovado. Eu só assumi três procuradorias, mas fui aprovado em outras. Então, e é isso. Depois, quando vem a aprovação, parece que vem de bolo, né? Olha só, separei esse trechinho aqui para você assistir. Esse episódio completo, você vai ter o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Assiste, entra lá, se inscreve no canal do BraboCast. A gente conta história para concurseiro. Histórias de aprovação, pessoas que trilharam o caminho que você quer trilhar e conseguir aprovação em concurso público. E, sem dúvida, é aula gratuita para você que quer realmente passar no concurso público. Então, clica aí, assiste o episódio completo e já se inscreve no canal.